E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês o unboxing desse kit de ferramentas aqui É um kitzinho bem legal, é vendido lá pelo site da Dias Bike e a gente vai mostrar pra você que quer ter umas ferramentas em casa Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, no nosso unboxing de hoje a caixinha de ferramenta da Absolute é produzido, importado pela Isapa e é bem legal Vamos lá abrir e mostrar um pouco melhor pra vocês Então pra você que quer ter um conjunto de ferramenta pra fazer a manutenção básica da sua bicicleta ele vem tudo o que você precisa Então a gente abre ele aqui e vamos lá Então vem aqui, chave de raio Chave de raio Essa chave de raio, a gente já ensinou aqui no canal como usar ela Então vou deixar aqui no link como usar a chave de raio Aqui a gente tem um conjuntinho de ferramentas Allen Então ele vem basicamente quase todas as chaves Allen aqui pra você utilizar na sua bike pra fazer regulagem de marcha regulagem de freio Inclusive vem junto também a chave Fenda e chave Phillips pra você utilizar Esse daqui, pessoal é pra você tirar o movimento central ponta quadrada ou tirar o pé de vela, na verdade não o movimento central Então isso aqui é uma ferramenta bem legal Logo mais a gente vai estar ensinando pra galera como montar uma bicicleta e a gente vai utilizar esse conjunto de ferramenta e o cavalete que a gente já fez o unboxing aqui que também é lá da Dias Bike do site Então isso aqui é bem legal pra você tirar o pé de vela se a sua bicicleta é pé de vela ponta quadrada Vem também uma chave 10 e uma chave 8 Isso aqui é legal pro câmbio dianteiro que você utiliza muito a chave 8 e a chave 10 tem muitos pontos na bicicleta que você utiliza a chave 10 A 8 geralmente é os pontos onde você aperta o cabo quando a bicicleta não é Allen ela é uma porquinha que você usa a chave 8 Aqui a gente tem também as chaves de cone os cones do cubo contra porca que a gente chama então pra fazer a contra porca que é uma chave bem fininha pra ela caber entre o cone e a contra porca Aqui a gente também tem outra chave Allen que também funciona nesse como que é? Calma aí Funciona aqui Funciona aqui que essa chave é pra você tirar a roda cassete da bicicleta ou a roda livre Então quando você vai tirar o cassete você usa essa chave que tem uma corrente pra segurar o cassete e essa chave aqui pra soltar ele Então a gente vai mostrar pra vocês como que funciona E uma chave Allen maior Essa Allen geralmente ela funciona em pedais de clipe que tem uma Allen por dentro Então acaba funcionando essa chave Allen Aqui logo ao lado a gente vai mostrar pra vocês essa daqui que de um lado ela é a chave que eu falei pra vocês pra tirar a roda livre E esse outro lado é a chave tanto de discos de freio Shimano O que prende o disco de freio Shimano Os novos sistemas de disco estão vindo com isso aqui Ou também ela serve para os movimentos centrais hollow tech Ou to piece Aquele movimento central Shimano Então aquele de três pés que é furadinho no meio Isso aqui é pra tirar o movimento central Então essa chave aqui é bem legal A gente também vem aqui nesse kit Absolute Uma chave Phillips Pra você fazer a regulagem das marchas Aqui no canal também tem um vídeo ensinando como regular as marchas Vou deixar aqui no link da descrição O link do vídeo A gente também tem Essa chave aqui Hebert, pra que você acha a chave? Essa chave é aquela chavezinha do movimento central hollow tech também Que vai uma pecinha de plástico bem na ponta do lado Do lado Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Esquerdo Do lado esquerdo Vai uma porquinha de plástico Você usa isso aqui Que é o sistema pra tirar a folga do movimento central A gente vai fazer um vídeo explicando como você usa também Aqui tem a chave de corrente Então pessoal Pra tirar o link da corrente Tirar o pino da corrente Essa chavezinha é a chave ideal Pra tirar o pino da corrente Ou seja Pra você não ficar se matando com martelo e prego Pra arrancar os pininhos da corrente Então a chavezinha é ideal Aqui ela vem também Três espátulas pro pneu Esse daqui é legal Que você pode levar pra trilha Inclusive também Junto com as três espátulas Coisas que você pode usar pra trilha Levar pro pedal pra trilha Desse kit Também é isso aqui Que é um kitzinho de remendo Vem junto o kitzinho de remendo É legal que você tem a caixinha E tal Você pode usar essa caixinha Na trilha também Só tem que ter curso pra abrir Pessoal Não tem esse curso pra abrir Guardar aqui E por último Essa chave aqui Que é a chave do movimento central O movimento central ponta quadrada Então aquele movimentinho central ponta quadrada Das bikes mais básicas Que usa central ponta quadrada Ou o Octalink Utiliza essa chave E também Da mesma forma Aquela Allen Com aquela pontinha quadrada Pra você tirar Então a gente vai fazer um vídeo em breve Montando a bicicleta Aquelas bikes que vem na caixa Ensinando você montar ela Tirar da caixa e montar a bike Vai ensinar como você usar quase todas essas ferramentas E como você montar a bicicleta da caixa também Então eu espero que vocês tenham gostado O link dessa caixinha de ferramenta Deixei vários pontinhos aqui em cima Com o link aqui em cima Com o link da ferramenta Da caixinha de ferramenta lá do site da Dias Bike Vou deixar fixado também no topo dos comentários desse vídeo E também vou deixar na descrição do vídeo Junto com os vídeos que eu falei Dos cursos que eu já dei Ensinando a mexer em cada coisa Vai ficar ali também o link de compra Dessa caixinha de ferramenta Que é bem legal pra você ter em casa E fazer os ajustes necessários na sua bike Às vezes você não deu tempo de levar no mecânico Tá na correria, não tem tempo, enfim Ou até mesmo muitas pessoas já me procuraram Porque não tem um mecânico especializado na cidade Então pensando nessas pessoas Em todo mundo Eu trouxe esse conjunto de ferramenta Bem legal pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Valeu, falou e até mais